Nesse mês de julho, a legislação que criou o microempreendedor individual completou 10 anos. Foram mais de 8 milhões de trabalhadores enquadrados no MEI, como é conhecido. A medida permite a formalização dos microempreendedores e garante direitos como previdência, auxílio-doença e salário-maternidade. A história da Priscila com tecidos e agulhas começou há 10 anos. E foi por acaso, quando ganhou uma máquina de costura de presente da mãe. O que era para ser um passatempo virou paixão e também trabalho. Eu senti que era aquilo que eu deveria fazer para a minha vida inteira, sabe? Foi como se eu estivesse realmente encontrando o meu dom, sabe? O que eu deveria seguir. Para criar a própria marca, Priscila se formalizou como microempreendedora individual. Hoje, ela ensina costura para mais de 100 alunos que consideram a profissão uma arte. Neste mês de julho, a legislação que criou o microempreendedor individual completa 10 anos. A norma permitiu que milhares de pessoas, como a Priscila, pudessem sair da informalidade e atuar no mercado de trabalho com mais segurança. Atualmente, o país conta com mais de 8 milhões e 600 mil microempreendedores individuais. Tirar proveito da formalidade, por exemplo, comprar com nota, vender com nota, acessar um crédito em condições mais vantajosas, além de tudo, permite uma coisa que é muito importante, que é a questão da autoestima. O empreendedor que está com a vida em dia, ele se sente, de fato, mais encorajado e apoiado para crescer. A formalização como MEI traz uma série de vantagens. O CNPJ permite acessar serviços e produtos financeiros e emitir notas fiscais. Enquadrados no Simples Nacional, esses profissionais ficam isentos de tributos federais, como PIS e COFINS, e ainda podem acessar benefícios, como auxílio doença e salário maternidade. Para se tornar MEI, é preciso ter um teto de faturamento de até 81 mil reais por ano. O MEI, quando você paga, você paga também a Previdência, então ele vai em um valor para isso, então você tem uma aposentadoria garantida no futuro, então é como se você estivesse trabalhando em uma empresa mesmo, só que você trabalhando para você, então tem essa segurança. Quem quiser se formalizar como MEI, basta acessar o portal do empreendedor. Quase 500 atividades podem ser exercidas desde cabeleireiro, pipoqueiro, até algumas profissões mais recentes, como bike boy. O processo é rápido. Em apenas 15 minutos, o microempreendedor já pode ter um CNPJ.